Respiro. Respiro. Calmamente. Relaxo. Profundamente. Isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu escolho aqueles pensamentos que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Tranquilamente eu inspiro. Expiro. Calmamente. Relaxo. Profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Estou no controle dos meus pensamentos agora. Estou no controle dos meus pensamentos agora. Tranquilamente eu inspiro. Respiro. Respiro. Calmamente. Relaxo. Profundamente. Isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu escolho aqueles pensamentos que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu e os meus pensamentos somos bons para mim. Eu e os meus pensamentos somos bons para mim. Tranquilamente eu inspiro. Expiro. Calmamente. Relaxo. Calmamente. Profundamente. Isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu escolho aqueles pensamentos que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Minha mente e o meu cérebro estão em harmonia com o que quero para mim, agora. Tranquilamente eu inspiro. Expiro. Calmamente. Relaxo. Profundamente. Profundamente. Isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu escolho aqueles pensamentos que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu agora prefiro as crenças positivas sobre a vida, sobre eu mesmo e sobre as outras pessoas. Prot陽amente eu inspiram. Eu refiro? Eu vou acborne班. Eu refiro. Eu explico as coisas. Deите sua? Eu me diga. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu sou calmo e eu sou centrado e eu posso confiar no meu próprio julgamento. Tranquilamente eu inspiro, expiro, calmamente, relaxo, profundamente, isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu escolho aqueles pensamentos que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Agora e sempre, o meu pensamento está alinhado com o meu eu calmo e centrado. Tranquilamente eu inspiro, expiro, expiro, calmamente, relaxo, profundamente, isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu sou o mestre da minha atenção. Tranquilamente eu inspiro, expiro, expiro, calmamente, relaxo, profundamente, isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Eu sou o responsável pela minha atenção. calmo. Tranquilamente eu inspiro, expiro, expiro, calmamente, relaxo, profundamente, isso mais profundamente. Eu reconheço os meus pensamentos Eu escolho aqueles pensamentos que me fortalecem Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles, somente aqueles, os que me fortalecem Eu reconheço os meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem.